E deve ser levado hoje a um presídio da região, um homem de 43 anos que matou a facadas a namorada de 29 anos. O crime aconteceu em Tupi Paulista, na Nova Alta Paulista. E quem traz mais informações sobre esse caso pra gente é o repórter Jota Abreu. Jota, bom dia pra você. O que motivou esse crime? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Aparentemente, foi um desentendimento por motivos familiares. O casal estava em um churrasco e lá os dois começaram a discutir. Depois disso, eles foram embora, cada um pra sua casa. Mas o irmão dessa mulher foi até a casa do homem e aí os dois começaram então uma nova discussão, porque ele foi tirar a satisfação. Depois disso, é então que o suspeito foi procurar a vítima na casa dela e usou uma faca pra ferir o pescoço dessa mulher e então fugiu. Ela que tinha 29 anos, trabalhava como psicóloga, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto atendimento médico municipal. A polícia militar foi acionada, então realizou buscas e encontrou esse homem no acostamento do quilômetro 139 da rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo. Depois de ele ser abordado pelos policiais, é que ele confessou ter cometido esse crime. O suspeito de 43 anos foi levado, então, à delegacia de Itupi Paulista, onde ele permanece e segue agora, inclusive, à disposição da justiça. E esse caso foi registrado como homicídio qualificado.